O vídeo é rapidinho, só explicando como é que ele funciona, tá? Então, se a pessoa quiser ver se as teclas estão boas... Tá, então todos estão funcionando. Se você quiser tocar... E botar também um sustain nele, tá funcionando também. Se você quiser mudar outros tipos. Então, tem estilos a mais. São vários estilos. Estilos, no caso, tem 106, tecnicamente. Coisa pra caraca. Tipos de acompanhamento são mais ou menos... De 100 pra 102. Acompanhamento, você vai fazer aí em cima. Alguma brincadeira, né? Algum solo. Enfim. Parte de timbres. Você tem de 0 a mais ou menos a 122 pra 482. Então, são coisa pra caraca. Então, todos os instrumentos, ele tenta fazer o mais fiel mais possível. A sonoridade dos instrumentos. Se eu for pegar um órgão, por exemplo. Se eu for pegar outros... Pegar, de repente, uma... Guitarra, meio seca. Não, guitarra. Um string. Enfim, é um vídeo só explicativo pra mostrar como é que o teclado tá funcionando em toda a sua performance. Olha só. Tchau, tchau.